Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês esta moeda de 25 centavos O ano é 1995 Ela é da primeira família dos centavos do real E eu vou ensinar aqui para vocês como identificar a moeda que pode valer até 520 reais O valor de catálogo Bom, para identificar esta moeda pessoal Bom, primeiro esta moeda aqui é da FAO Alimento para todos ou para o mundo Esta sim é da FAO normal Só que existe a FAO com o reverso horizontal O reverso horizontal você pega a moeda de frente Girou O agricultor tem que vir desta forma Então esta é uma reverso horizontal Como eu disse, só tem um que eu conheço aqui no Youtube Que tem um reverso horizontal Esta moeda aqui, ele não vem de ela Ela é bem difícil de conseguir Porque tem muita gente que não conhece, que não faz este teste As vezes muita gente tem esta moeda aqui Mas não sabe do reverso Então o reverso é quando você pega, vira a moeda assim Virou, o agricultor tem que vir Desta forma E eu vou mostrar aqui para vocês A tiragem desta moeda da FAO pessoal Foi apenas 1 milhão de cópias E no meio destas 1 milhão saiu esta reverso horizontal Eu já vou mostrar aqui para vocês Eu tenho que mostrar pelo catálogo pessoal Porque falar todo mundo fala Tem que provar o que falam Então eu gosto de ver no catálogo E entre os colecionadores Eles sabem desta moeda É bem procurada esta moeda 25 centavos 1 milhão de cópias Reverso horizontal Ela só saiu 95 Olha o valor dela aqui pessoal Flor de cunho 520 reais 250 reais de soberba 120 MBC Ela normal pessoal da FAO É na faixa de 35 a 50 reais Vai depender do estado da moeda Então eu estou ensinando para vocês aí Como se identificar Como identificar esta moeda Essa moeda é bem procurada Facilmente vendida Essa moeda aqui O valor dela é bem O final é 520 reais Lembrando que Ela pode ser vendida por mais ou por menos Então mais uma dica aí para vocês pessoal Se vocês tiveram esta moeda da FAO em casa Faça este teste No meio destas 1 milhão de cópias Com certeza tem uma quantidade boa Desta moeda aí Neste valor Não é difícil de vender esta moeda E é uma das mais fáceis que tem aí As moedas aí da primeira família Ok pessoal Pessoal que não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Clica no sininho O canal Brasil que solta de 5 a 10 vídeos Falando aí Moedas para vocês aí Não é iludindo vocês com valores Os valores de catálogo é apenas referência E a pessoa pode vender por mais ou por menos Mas ela tem que ter uma base Ok pessoal Muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu